Hira leu a carta de Orun, resumo do fragmento do episódio 282 de Zared, vem conferir comigo, mas por favor deixa seu like aqui no vídeo. Hira está observando Orun dormindo no hospital e ela pergunta para si mesma, podemos realmente aprender a conviver com essa bala? E Moussa entrega a carta para Hira e ele fala, está escrito seu nome nesta carta, talvez você queira dar uma olhada. E Hira leu a carta e ela ficou muito emocionada. Numa conversa com o mestre Akupi, ele fala, você quer ler o coração da pessoa que você ama? O que ela escreveu? O que ele disse? Mas por outro lado você está com medo, não é o seu amor? E o amor dele? Os corações batem da mesma forma? E Hira após ler a carta, ela fica tão emocionada que ela vai até o quarto de Orun e o surpreende com um abraço. As duas cobras estão reunidas e Neva fala, o meu irmão se matou por causa dela, mas quando olho para você Afifi, vejo que não estou sozinha nesta guerra. E Afifi responde, você está certa. E os aparelhos que estão em Orun começam a fazer barulhos diferentes, deixando Hira muito assustada. Erinha, será que o Orun está sonhando? Ou ele realmente vai passar mal e vai precisar fazer outra cirurgia para poder retirar a bala? O que vocês acham? Deixa aqui o seu comentário, não esquece por favor de deixar o seu like no vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito, pois todo dia tem resumo da sua série favorita. E até o próximo vídeo. E aí E aí